O decreto da Prefeitura do Rio regulamenta a lei sancionada pelo presidente Bolsonaro em junho. Agora os usuários de droga que vivem em situação de rua podem ser internados compulsoriamente, ou seja, sem que tenham manifestado vontade para isso. Entre as determinações, a internação vai depender do aval de um médico e será pelo prazo de 90 dias.